As empresas sentem o impacto da pandemia na produção e comercialização de bens e serviços, afetando diretamente a sua sustentabilidade econômico-financeira e, por consequência, a geração de emprego e renda. Com isto, os colaboradores sentem muito medo, angústia, ansiedade e insegurança em relação à sua permanência no quadro laboral. Sim, entre as alternativas, destaco o trabalho remoto, a utilização do banco de horas, a redução da jornada de trabalho e do salário, em alguns casos, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Somente com a ajuda e compreensão do Estado, da empresa e do trabalhador, é possível enfrentar as dificuldades que estamos vivenciando neste período totalmente atípico. Neste momento, precisamos manter o distanciamento social para diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus, mas isto não significa isolamento social. Não se isole, não deixe de dialogar com as pessoas. Aproveite as tecnologias para continuar interagindo com a sua rede de contatos e para nutrir as relações interpessoais. Aliás, as relações interpessoais são essenciais para a nossa qualidade de vida. O líder é a pessoa que direciona e influencia seus liderados para trabalhar entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. Para isso, ele precisa inspirar confiança por meio de conhecimentos e habilidades, por meio do seu caráter e do seu exemplo. O líder que sabe acolher e ouvir, além de falar, que sabe ensinar, supervisionar e delegar, além de cobrar e conhece as pessoas, certamente está cumprindo o seu papel. Por mais que haja adversidades, a equipe estará engajada e alinhada aos propósitos da empresa.